Se inscreve e deixa like Ei Ana, que formiguinha sapeca? Ela sobe em todo lugar Então vamos sacudir Será que ela vai sair? Fui ao mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no meu pé Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar velão Veio a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimu Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Ah, e Ana quis brincar no parquinho A mamãe falou que só podia um pouquinho Tinha balanço, pula, pula e escorrego Por favor, mamãe, quero brincar o dia inteiro Que ama a Carpe Kid Que ama a Carpe Kid